Muito bem, vai começar o jogo! Mais um! É muito jogo no dia de domingo, minha gente. Não é fácil, não. Não é um trabalho fácil. Você pensa que é fácil, mas não é. Colégio Visão contra o CBV2. Vai começar a partida. O Colégio Visão vê com Raoni no gol. Rodolfo, Prota, Gabriel e Ricardo. O CBV2, Eduardo, João Duque, Breno e Rafinha. E Victor Guerra também. Bola em jogo. Começa a partida. Colégio Visão e CBV. Chegando bem, Rafinha Ramos. Bateu direto para o gol, caiu bem o goleiro Eduardo. Já no primeiro chute, primeira finalização. O lançamento de cabeça tirou Raoni. Autorizado o rolou da bola, bateu para fora. Valendo. Levou, Prota. Contra-ataque. Batida para o gol, Victor Guerra. Lançamento para o Prota. Eduardo. Rafael Ramos. Está tocando. Guerra, saiu. Está aí a informação. Está aí a instrução. Tem os comandos no banco de reservas de Tiago Salles e Adriano Tibúcio. Do Colégio Visão e do Colégio Boa Viagem 2. Henrique Coelho. Tiago Salles e Adriano Tibúcio têm experiências com a base. Henrique Coelho também é outro com experiências na base. Tanto que ele estava na comissão técnica do esporte e campeão da Dança Brasil Sub-15. Esse ano realizado em Belém do Pará. A vitória do esporte foi dentro do Madureira por 3 a 0. Lá em Belém. Ficaram pedindo mão. Mandou seguir contra-golpe. Olha o Victor Guerra. Também pediram mão no Giseu. E a bola bateu na trave, mas não valia mais nada. Foi mão do Victor Guerra. Prota. Escapou bem do Rafael. Chegou bem no corte de cabeça. O Breno. O Breno. Está bela. E é isso aí. O Prota ficou pedindo uma falta. Recomenço de partida. Recomenço de partida. Vem, Prota. E joga de máscara. Lançamento. Bola dançada. Passe do Rafinha. João Duque. Para Rafael. Vamos! Tentou e cobriu o goleiro. Raoni já está jogando consigo. Breno. Breno. O Breno escapou da marcação. Cruzamento. Ricardo. Ricardo. Chegou bem na bola. O Breno. O número 14 do CBD. Ajeitou. Bateu para o gol. Pegou. 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 Por enquanto, 0x0 no placar. Outra batida. Jogo para o seu reinício. Olha a bola com o Eduardo. Passe errado. Não pode. Não pode esse tipo de coisa. A bola é com o Rodolfo. Pronto. Bateu na trave. Perdão. Foi o Gabriel. O Gabriel. Que bateu na trave. Coelho conversando lá com a galera. Gritando seus atletas. O lançamento para o Rafa Ramos. Gabriel jogou para fora. Rafa Ramos. Jogando com o Duque. Breno levou. Foi pela esquerda. Escorregou. Acho que ele levou a pior. O Gabriel chegou no corte logo. Imediato. Autorizado. Bola rolando. Nesse partido a bola batida outra vez. Gabriel. Acabou voltando. Vitor Guerra. Levou melhor. Melhor. Saiu é posse do CBV. CBV 2. A gente toma a tela para fora. A gente toma a tela para fora. Revenso do goleiro Raoni. Prota. Gabriel pediu. Rafael Ramos. Bola tocada. Vitor Guerra. Jogando do João Duque para o Rafael Ramos. Do João Duque para o Rafael Ramos. Bola sai o Nenilado. Vamos lá para a bola. Cruzamento para a área Raoni. Gabriel também toca para fora. Ajeitou. Bateu. Pegou. Na defesa. Breno. Lançamento para o Breno. Bola passou por ele. Ele fica lamentando. Remessa a cabeça. Dá para fora. Eduardo arremessa rápido. Vitor Guerra. Vitor Guerra. Bola saiu. Jogou. Vitor Guerra perde mais uma vez. Lindo lance. E a falta. Falta em cima do Williams. Mas que lindo lance. Prota. E o começo de partida está aí. A entrada do Leandro Chupeta. Reverte. Bola tocada. Chega bem no corte de Fábio Lins. É K do Lins. K do Lins. Agora em quadra. Fábio para o gol. O desvio no meio do caminho. Segue valendo. No lançamento. No lançamento. No lançamento. A bola dominada. Igor Muniz. Igor Muniz. Saiu. Saiu. Chegando próximo da metade nesse primeiro tempo. Segue. 0 a 0. A tabela. Diogo. Ele tenta ir para a briga. Protege. Chupeta. Saiu é lateral. Lateral visão. E outro chupeta. Camisa de número 77. Lançamento. Matado a bola do peito. Chupeta. É posse favorável. CBV. Gabriel. O jogador chama. Está em Leandro. Diogo. Bola batida. Bola batida. Bola batida. Recomeço de partida. Já saiu do toque. O jogador caiu no chão. Ficaram pedido falta. O jogo não deu nada. Ataque. Era o ataque. Ficou pedido a falta agora. Caso Luiz. Lançamento. Bola vai direto para fora. Vai. 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 Valendo. Vem, Guga. Ai. A bola para fora. Gasper. Valta marcada em cima do Cadu. Vamos nessa. Autorizada. A cobrança. Rolou por baixo. Pegou. O goleiro Raul. Rápido arremesso. Gabriel. Diogo. Ficou com a sobra. Gasper. Bateu Giva. Autorizado. Rolou. Bateu para fora. Está valendo. Raulinho no arremesso. Matou no peito. Reinício de jogo. Ratou no peito. Saiu. Igor. Lançamento. Rolou para a cobrança. O chute para o goleiro. A bola vai para o cico. Bola com o goleiro. Raulinho. Silva do Coleandro. Chupita. Emitou a saída? Não, senhor. Não, senhor. Vamos para o reinício. Reversão. Passou o limite dos cinco segundos. Rolou a batida. Foi no braço do Cadu, mas estava colado. Ficou a perda agora a mão do Igor. Jorge. Aliás, Prota. Esse é o Felipe Prota. Escapada essa aí. Agora o ataque do Visão. Prota carrega, joga a bola. Segue no momento. Zero a zero. Entra Renatinho. Agora ele recebe e joga para Leandro. A ligação. Parou o jogo. É falta. Falta para o Colégio Boviagem. Já cobrado. Recomeço de partida. Raoni. Vai bater para fora. Começo rápido. Cabeçada. Cabeçada. Lançamento. Sacou da marcação. Passa do Cadulins. Esse é Breno. Chegando. Até ver se é Ericsson mesmo. Olha a bola dominada. Caiu no chão. É pênalti. Foi falta. Tem cartão, é claro. É fora da área. Foi fora, portanto. Tempo técnico para o CBV. ver. Aqui. Está aí o tempo técnico do qual ajudou a viagem. Têmis, o Visão já se reuniu, está tudo certo. Vamos para a cobrança. Autorizado. Batão para o gol, Batim na defesa. Está valendo. Afarramos. Bateu, Raul. Faz a defesa. Olha a bola. Chega do próximo final do primeiro tempo. A bola saiu. Um toque de Guilherme. Agora ele recebeu de volta. Eduardo pega. Reveço feita, a bola vai passando e vai para fora. Lançamento, o goleiro pegou. Escapar da bola, batida, cruzada, Raul e na trave. Contrata com visão. O jogo fica melhor. Foi para a briga. Falta. Cheverson foi brigar e agora reclama. Maravilha. Jorou. Cruzamento. Bola lançada. Saiu. Rorou. Bola lançada. Saiu. Eduardo vem chegando Bateu no Rafael Ramos Tá certo é bola do Visão Batista colocada Bola do Visão tá certo Porque a bola bateu no Rafael Ramos Shoduki Nada Quando eu seguir Tá valendo, bateu pro Gohan Pegou Chega do próximo no final do primeiro tempo Bola rolou do Batista Cruzada no meio do caminho Foi pra fora Olha o trozamento Olha a bola cruzando outra vez Bola vai passando Primeiro tempo está encerrado 0x0 no placar Ninguém chora ninguém rir Continuem ligado A gente volta já já Voltamos Agora com o segundo tempo Valendo Colégio Visão e Colégio Boa Viagem 0x0 até aqui Pronto Acordou Tem a bola quase que ficou presa Bola rolando Recoberta de partida Cruzamento Pode pintar o cruzamento Pra área Passou pelo Raoni Vamos lá Colou, bateu pro gol Cadu Lins Cadu Lins deixou Pro lançamento Vamos nessa Rolou Vou pro chute Na defesa Outro chute Outra bola fora Outra bola fora Valendo Ajeitou o batão Pro gol Jefferson Outra fora Arremesso já feito Jogada de bola Jogada de bola Focadu Lins Tiba Goleiro não podia mais não Rolou Ajeitou Ajeitou Bateu cruzado Rodolfo Bateu Bateu no próprio Rolou rolou Lins deixou 50 Batida, cruzada, gol! Não valeu não, valeu não, valeu não. Vem o Jefferson, escapou da graça ou falta? Vamos para a cobrança, autorizado, vamos lá, Rodolfo na barreira, Gabriel. Rodolfo correu, é para ele, pegou de primeira, pegou mal. Vem, verso rápido do goleiro, pegou de primeira, Raul de Mega, boa defesa. Bateu, cruzado. O que sentiu foi o Jefferson. O Jefferson foi quem sentiu. Bola rolando. Passe do Jefferson. Esse é Gabriel. Felipe Proutam. Fazer versão, colo com o Leandro Supeta. Não podia jogar com o goleiro mais não. Não podia jogar com o goleiro mais não. É tiro livre e indireto. Vamos para a cobrança. O Jefferson vai autorizar agora. Braço levantado, não vai deixar o direto para o gol não. Tem que bater em alguém ou então fazer o jogador de saiada. Rafael Ramos na bola. Ele e o João Duque. Vai autorizar. Está com fusão enorme, agora sim tudo certo. Rafael Ramos jogou, bateu. É do CBV. Breno. Número 14. Abra o placar aqui no Ariano Suassuna. Recomeço de partida, valendo. Pronto. Sai na frente, o Colasbo viaja, batida para o gol. A bola batida pelo Luga. Vai tentar fazer o gol dali. Pronto. 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 Vamos para a cobrança Leandro Autorizado o Leandro Jogada ensaiada, Gabriel carrega a bola Para cima do Breno Gabriel ganhou do Breno Lançamento Raunin sai de soco Falta Gabriel é que ganhou do Breno Agora sim Leandro batia mal Vamos nessa, Rafael Ramos tocou E voou o Duque Breno Victor Guerra bate para o gol Bate para fora Arremesso do goleiro Lançamento, desvio de cabeça Breno já faz o passe Jogando com o Victor Guerra Devolução para o Breno Victor Guerra caiu no chão Se desequilibra todo Já está valendo Está valendo a partida Proteção do Gabriel Rafael Ramos Leandro Falta nele Falta e teve cartão amarelo para o Victor Guerra Quem deixou a quadra Prota Prota faz o passe Joga com o chupeta Passo do Jefferson Para o grande chupeta Agora Gabriel Escapou bem do João Duque Bateu o Gabriel Na rede Pelo lado de fora Lançamento Bola do Prota Prota que agora tirou a máscara Está com a corda da máscara no pescoço É uma máscara esportiva Máscara que muita gente usa A Olimpíada teve muito disso Falta Falta de ter cartão Amarelo ou vermelho? Vermelho Cartão ou vermelho? Ah sim Agora acertou Agora se corrigiu O Rosalem Henrique Amarelo portanto É para o Rafael Ramos Não é vermelho não O Rosalem chegou A dar o vermelho Mas é amarelo Logo corrigiu Amarelo portanto Para o Rafael Ramos Autorizando a cobrança Jefferson jogou Para trás Bateu mal na bola Gabriel O jogo por sobre o Guri Eduardo Vamos lá Vamos lá O rei começa de partida Ó vai passando e vai para fora Mais escapada Breno Bola sai Logo mais teremos uma pausa Ó acabou passando Cruzamento para a área Perdeu a chance do gol Toque Tá valendo Jogo Batilha para o gol Gabriel Olé Opa Falta em cima do João Duque Agora tem o amarelo na cota Para o Rodolfo É deitou no chão O João Duque O corpo todo suado Que é isso Autorizando a cobrança Rafael Joga para o Breno Thiago Ô Jefferson Ele deu a bola ao Jefferson Breno caiu no chão Ficou sentindo Rafael Jogou para a área Victor Guerra Raoni Tiro E agora Falta de ataque A reclamação O Victor Guerra logo É contido E é sexta falta Já é sexta falta Victor Guerra logo foi contido Para não tomar nenhum cartão Por reclamação Por reclamação Dessa vez Mas é a sexta falta Agora que eu vi Sexta falta Para o Colégio Visão Seu tiro dos 10 Seu tiro dos 10 Vamos lá Vamos lá Passa autorizada a cobrança Do tiro dos 10 É Leandro Chupeta Olha só É o Chupeta Chupeta vai ser autorizado Aqui e agora Autoriza o árbitro Vá vai ele Chupeta Pé na direita Partiu Bateu Para fora Regresso rápido Bola para a Rafa E a Ramos É falta para o Visão De novo Mais uma chance O Colégio Visão tem Mais uma chance É a sétima falta Olha só o Henrique Coelho Na bronca Lá com a galera Saiu na bronca Com os atletas Mais uma chance E o Chupeta Mais uma chance E o Chupeta Vai ser autorizado Leandro Chupeta Autorizado Chupeta Destro Será que agora vai? Partiu Bateu Gol Gol Leandro Chupeta Empata o jogo Agora foi Tempo técnico E olha Henrique Coelho Tá uma fera Tá uma fera O jogador Aliás O técnico Do CBV Ele que é jogador Do quarentão Atuante no Nóbrega Comanda Comanda O trintão No CBV Comanda o CBV No trintão Mas é isso mesmo É isso mesmo O gol marcado Por Leandro Chupeta Agora empatado A partida Benício A bola agora é para o CBV Falta para o CBV É a terceira Eu acho Ali está a placaria Aqui em segunda Falta Só se passa Batida do Vitor Guerra Raul E faz a defesa Vai rolar a bola Cruzou para a área Bola bate Bate Remate Remessou rápido A bola vai passando Lançamento Acertou bem o Gabriel Show do truco Bate Ainda Gabriel Voltou Cruzou Para a área Ficou Jefferson Mas é lateral Para o Misão A reclamação Sai, sai, sai Saia Sai daqui Não gosto não Esse negócio que vai Não dá certo não Colobatã Para o gol Para fora Amarelo É para o Eduardo Agora Bola lançada Saiu Rodolfo Gabriel Rodolfo domina Faz o lançamento Rodolfo Colou para trás Gabriel bateu Para fora Jogou o Eduardo Ataque Show do que vai levando Portanto foi ele Que fez o sinal do VAR Acabou sendo ele Falta A terceira Agora sim A terceira Foi ele Que fez o sinal do VAR Aqui Deu uma dele E saiu Jogou do que bateu Para o gol Está terminando o jogo Chega do próximo Do final Gasper Está um a um Para cá A tabela A tabela A bola saiu Termina o jogo É, tentou lançar para o gol Só que atingiu o aniversário Realmente não teve intenção O Jogu Faz de todo jeito Terminou o jogo Não Negócio de VAR não Não faz isso não Amigo Não, não Ah Você pode assistir Na próxima Mas pedir VAR Não pode não Não, velho Tá Ah, mas aí eu não tenho nada a ver com isso não Amigo Valeu, valeu, valeu Forte abraço João Portanto o final do jogo É É, vale a resenha Vale a resenha Mas é isso Um a um no placar Nos gols marcados Pelo Breno E o gol do Visão Por Chupeta Que foi No tiro dos 10 Daqui a pouco a gente volta com mais uma partida Vou descansar Vou dar uma descansada Vai ter um jogo Esse jogo aqui agora eu não vou pegar, tá Mas daqui a pouco tem mais duas partidas Para fechar A rodada de domingo Voltamos já É, verão do jogo, narrador Contra tudo e contra todos